Olá pessoal, água boricada nos olhos pode? Eu sou Thiago Cesar, sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e hoje eu vou falar desse vidrinho aqui que a maioria das pessoas tem nas suas casas é muito conhecido, é muito popular, que é a água boricada O que é a água boricada? A água boricada é uma solução fisiológica contendo boro, boro é um elemento da natureza e ela dá a característica para essa água boricada de ser desinfetante, bactericida, fungicida Então é muito comum os pacientes me perguntarem aqui no consultório se deve passar, se pode passar água boricada nos olhos por exemplo em pós-operatório de cirurgia de catarata, irritações oculares e tudo mais e geralmente a minha orientação é não, a água boricada não deve ser usada nos olhos ela tem um pH diferente, então às vezes a pessoa está no pós-operatório eu entendo, o seu objetivo é não deixar ter infecção, cortar a infecção ali no olho ou a possibilidade de ter uma infecção mas ela pode, de certa maneira, causar uma alteração porque ela não é fisiológica para os olhos assim como ingerir, tomar, beber essa água boricada também não é indicada porque ela não é fisiológica para você ingerir então a água boricada acaba ficando mais restrita para o tratamento de feridas da pele feridas mais simples ou com um antisséptico mais superficial da pele por ter menos capacidade de absorção e a gente deve evitar o contato dela com as regiões de mucosas mais sensíveis como os olhos, bocas e por aí vai então está aí um senso comum, muito grande aqui no consultório de água boricada, se pode usar, se não deve usar e esse vidrinho aqui e aí e aí e aí e aí